Irmãos, a força não está no bem nem no mal, a força está dentro de cada um de nós, quando a gente abre o canal espiritual e consegue conviver conosco mesmo e com tudo a nossa volta, com harmonia, entendimento, dedicação e Satã, acima de tudo, na nossa vida. Tudo se transforma, irmãos. A minha vida transformou. Hoje eu tenho paz, eu tenho harmonia, eu tenho saúde com o poder de Satã. Satã é maravilhoso, irmãos. Agradeçam sempre tudo o que vocês têm à sua volta e vai cuidando e vai transformando. Esse é o segredo. Viva em paz, seja feliz com tudo o que você tem e Satã vai te proporcionar muito mais. Lute. A gente tem lutas, mas seja forte. Nunca abaixe a espada, lute até a última gota de sangue. Esse é o segredo da vitória. Glória a Satã. Então, irmão, você não entrou no grupo, não te coloquei no grupo, não sei se você quer entrar no grupo, sabe? O nosso meio é um meio de paz, de harmonia. A gente vive conforme o Satã nos ensina. Igual disse hoje lá no grupo, não se trata de ser bom nem mal. Se trata de ser justo. O bem e o mal, a gente devolve de acordo com o que nos é oferecido. Então, assim, a gente é intenso, a gente é verdadeiro, sabe? E isso a gente aprendeu assim com o Satã e com os demônios, sabe? Eles são exatamente assim. E é um povo forte, sabe? Um povo que foca e que vai no objetivo, né? Até conquistar. A gente não briga, não discute, a gente não perde tempo não, entendeu? A gente procura a construir nossa vida, construir tudo em nossa volta, sabe? Se fortalecer materialmente, espiritualmente. A gente busca evolução. Glória a Satã.